E aí galera, tudo beleza? Peço perdão a todo mundo que ficou me cobrando o review, análise completa do Redmi Note 4 Eu tive alguns probleminhas, teve algumas prioridades, como vocês sabem eu tomo conta do site, da fanpage, do twitter, respondo vários e-mails Tudo isso foi fazendo com que eu atrasasse um pouco mais a análise do Redmi Note 4 Por outro lado eu ganhei muita experiência, utilizei ele bastante, suficiente para passar minhas opiniões, meus comentários, enfim Falar tudo sobre minha experiência de utilização nos últimos dias sobre o Redmi Note 4 Ah, antes de mais nada já vai dando um like aí para fortalecer o canal Então vamos lá, como vocês sabem, esse é de longe um dos melhores custos-benefício que está disponível atualmente no mercado O dispositivo só está sendo vendido na China Se você quiser comprar esse dispositivo, você tem que importar através da loja Gearbest, que foi a loja que nos forneceu o aparelho para análise e review O link de compra está na descrição do vídeo E vamos iniciar falando do design e construção do dispositivo como é clássico, né? Vamos lá Então, como vocês podem ver, esse é de longe um design muito bem acabado Tem muitos detalhes minimalistas aqui nesse dispositivo Parece sim, de fato, um dispositivo high-end, um dispositivo premium Vocês podem ver sensor de pressão digitais instantâneo Sensor de câmera aqui, tudo bem centralizadinho aqui Linhas de antenas visíveis que dão destaque no design do aparelho Na parte lateral podemos ver uma curvatura aqui que lembra o Galaxy S7 Edge Aquela curvatura na lateral, só que aqui na parte de baixo e não na parte superior que curva a tela Como é no caso do S7, nesse caso aqui é só na curvatura na parte de baixo aqui da construção do dispositivo A logotipa aqui da Mi Enfim, ele tem os clássicos botões, né? A entrada de fone de ouvido E o especial aqui, ele tem um sensor de infravermelho Que é excelente para você utilizar o aplicativo que já vem instalado nativamente Para você utilizar como um controle remoto É um controle remoto de fato universal Porque eu já experimentei em várias TVs e, cara, poxa, tem me ajudado bastante Esse é realmente um recurso muito útil para certas ocasiões Então, vamos lá Prosseguindo, falando do design A tela aqui também faz parte do design É aquele dispositivo intermediário que tem uma resolução de tela Full HD As reproduções de vídeo através do YouTube são suportadas na resolução Full HD E no Tenade Especial Vou passar um vídeo aí para vocês verem E tirar suas próprias conclusões com base na reprodução de vídeo E ver a qualidade Porque esse é um tipo de tela IPS Então, a gente sabe, né? Que é um tipo de tela incorporada geralmente em dispositivos intermediários E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Enfim, nada do que reclamar, é excelente qualidade, resolução Full HD, sem comentários, para um dispositivo que custa R$ 600 aproximadamente. Já falando de reprodução de mídia, vamos testar aqui a reprodução de áudio nesse alto-falante que está aqui na parte inferior, embora tenha duas saídinhas aqui, que pareça que tenha um alto-falante estéreo de duas saídas, mas não, é só um que funciona. Deixa eu só reproduzir uma música aqui de Michael Jackson através do reprodutor de música. Olha só a qualidade de áudio. A intensidade é boa, mas tem alguns momentos que ela dá uma estourada assim, sabe? Olha, é só uma saída. Mas convenhamos, para um aparelho de R$ 600 com essa reprodução, uma reprodução razoável como eu disse, tem alguns momentos ali e alguns tipos de música que estouram, mas ainda assim é uma qualidade excelente para o custo-benefício que o aparelho oferece. Eu realmente gostei da intensidade de reproduções de áudio nesse dispositivo. Vamos entrar agora na casa do software, mostrar a interface, minha experiência de utilização com a interface modificada, né? Que é chamada de MIUI 8, a versão 8 inclusive, baseada no Android 6.0, Android Marshmallow. E essa interface é excelente. Ao contrário de outros dispositivos que eu experimentei, que veio da China para mim, esse é totalmente traduzido. Nas configurações lá, está tudo bem traduzido para o português, o que me agradou bastante. Outro detalhe excelente, não vem com bloatwares, muitos aplicativos desnecessários, ainda mais quando vem da China e tem aqueles aplicativos que a gente nem conhece, nunca ouviu falar. É muito chato, não é o caso da MIUI 8, está bem otimizada, sem comentários, eu realmente gostei. Vocês viram que eu fiz esse mesmo comentário nas minhas primeiras impressões do dispositivo quando eu tirei ele da caixa, né? Como vocês sabem, a modificação de interface da Xiaomi é bem semelhante à dos iPhones, o que eu particularmente adoro, porque esses ícones ficam bem todos quadradinhos, não tem aquele ícone maior, aquele menor, ficam todos certinhos, bem alinhados. Eu adoro essas coisas bem organizadinhas, não que eu seja tão ortodoxo, mas enfim. Na central de notificações vocês podem ver também aqui, só não tem aquele fundo embaçado aqui que seria excelente se tivesse. Mas fora isso, eu adoro essa MIUI 8 baseada no Android 6.0. Ao que parece ele vai receber a MIUI 9 baseada no Android Nougat, pronunciando certo agora, porque no vídeo anterior eu fiz uma pronúncia bem correta da palavra Nougat. Eu estava falando Nougat, enfim. Enfim, vocês podem ver que as configurações estão todas traduzidas para o português do Brasil, o que é excelente. E então, mais um ponto positivo. Desempenho. O que falar de um aparelho intermediário que tem um processador Decacore com 10 núcleos, um dos melhores da MediaTek, já fabricados pela MediaTek para dispositivos móveis, é claro, e com uma frequência de 2.1 GHz. O que dizer de um aparelho que tem essa característica? A gente só pode esperar um bom desempenho, um excelente desempenho de um dispositivo desse. E é realmente o que eu encontrei no Redmi Note 4 durante esse um mês de utilização. Cara, não tenho o que falar. A experiência de utilização é incrível. Até porque o Android já tem a fama de travar, de ter lentidões. Não é o caso desse Redmi Note 4, pelo menos nesse um mês de utilização foi excelente a minha experiência de uso. Claro, quando recebe alguma atualização de software grande, como vai passar para o MIUI 4 ou MIUI 9, você pode encontrar ali alguma instabilidade, coisas que você não encontrava anteriormente. Mas um aparelho desse que tem um processador excelente, um dos melhores da MediaTek, e ainda 3 GB de memória RAM, porque para mim Android só com 3 GB de memória RAM para cima. 2 GB com o tempo, quando você vai estar um aplicativo atrás do outro ali, vai consumindo tudo. A questão da fragmentação é péssima para Android. Então não é o caso desse, pelo menos nesse tempo de utilização, a minha experiência de desempenho foi ótima, excelente. E eu experimentei Asphalt 8, que é um dos melhores jogos, um dos mais pesados da Google Play, para passar essa experiência aí de utilização. Não teve nenhum problema na reprodução, na execução desse jogo que vocês vêem aí a seguir. Câmera, o que contar sobre a minha experiência de captura de fotos, captura de vídeo com esse dispositivo intermediário? O que eu posso contar para vocês? A minha experiência de captura de vídeos e fotos não foi uma experiência incrível, mas uma experiência razoável para um dispositivo. Nada me surpreendeu, mas ele conseguiu fazer belas fotos, ótimos vídeos, a captura de áudio é bem bacana ali para esse dispositivo que é na classe dos intermediários e custa R$ 600,00. Então a gente não pode nem criticar muito, nem elogiar muito também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom pessoal, essa é a gravação de vídeo através da câmera frontal do Redmi Note 4 e essa também é a mesma captação de áudio aí. E daí dá para vocês tirarem uma ideia da qualidade de áudio e qualidade de vídeo. É isso aí. Essa é a gravação de vídeo aí. Oi, eu vi um cachorro aqui atrás de mim. Bom, voltando aqui, o cachorro estava correndo atrás de mim, mas não conseguiu me alcançar porque eu sou o cara de pau, é claro. Então essa é a gravação de vídeo aí através da câmera principal do Redmi Note 4 e aí vocês terem uma ideia da estabilização de vídeo. Vou passar agora o cachorro aqui na bola. E aí, basicamente é isso. O céu está lindo. A bateria é um dos pontos fortes desse dispositivo, porque ele tem uma capacidade de 4.100 mAh para um dispositivo intermediário que custa R$600. É uma capacidade excelente e não há como comentar sobre esse quesito. Outra coisa interessante que eu notei foi a questão da drenagem. Assim, por quê? Um dispositivo que tem 3 GB de memória RAM, tem um processador bem acima da média que normalmente vai ali drenar um pouco mais a bateria, mais do que o normal. Mas ainda assim, ao decorrer do tempo que eu fui utilizar um dispositivo, eu percebi que a bateria aguentava muito bem até o final do dia. E em muitos casos, em até 8, 9 horas da noite, para eu poder recarregar o dispositivo. Então, a questão do consumo de bateria desse dispositivo é excelente. Ainda tem os aplicativos, né? Nativamente, nas configurações, você pode ali configurar, fazer configurações de otimização da bateria, né? O modo economia de bateria, que é muito importante para esses dispositivos. Outro ponto interessante, eu costumei recarregar ele com o carregador do meu... Poxa, eu nem sei se é do Asus ou do Quanto. Não é um carregador original, não é um carregador rápido, Mas ainda assim, eu percebi que ele recarrega o aparelho completamente, assim, bem mais rápido. Porque ele tem uma bateria de 4.100 mAh. Essa capacidade, a gente espera que o dispositivo demore um pouco mais para recarregar. Mas não foi o caso desse. Ele levou, normalmente, duas horas. E sempre ali, com uma hora no máximo, ele já conseguia ter 60, 70% da bateria já recarregada. Então, ele também é um excelente dispositivo no quesito bateria. Para completar minha paixão de utilização desse dispositivo, encontrei algumas funcionalidades extras. Como a utilização do cabo Wonder Go, que você pode fazer a leitura de pendrives, HD externos. Enfim, isso é excelente. Me ajudou bastante. Na verdade, essa já é uma funcionalidade antiga do Android. Mas vale a pena mencionar aqui, porque nem todo mundo sabe. E, além do mais, nem todos os dispositivos vêm com esse cabo aqui. Que, na verdade, eu peguei. Veio emprestado do Zenfone 3 Max. Eu estou para fazer a análise dele também. O infravermelho para a utilização do controle remoto, o aplicativo que já vem nativamente, foi excelente. Porque me quebrou um galho essa semana e foi extraordinário. E foi excelente para completar minha experiência de uso com esse smartphone. Outro recurso interessante que eu acho que vale a pena deixar destacado aqui nessa análise é a possibilidade de ativar um recurso chamado proteção contra discagens acidentais. Que é aquele recurso que vai ser útil para quando você estiver com o dispositivo no bolso e ele, de repente, ativou e ele começa a fazer discagens lá. Esse dispositivo tem uma configuração que você pode ativar essa funcionalidade. E olha só como é que funciona. O dispositivo está bloqueado no bolso. Aí, de repente, ele desbloqueou. Mas aí ele pode fazer discagens aqui de emergência. Aí, quando tapa aqui no sensor, olha só a tela que aparece. Então, está lá. Você bloqueia o aparelho, desbloqueia. E quando toca aqui, olha só. Então, é isso, pessoal. De modo geral, vocês viram que o aparelho é realmente excelente. Com base nos comentários que eu fiz sobre o dispositivo, vocês viram que ele realmente é digno de um dispositivo intermediário e um dos melhores custos-benefício do mercado atualmente. R$ 600,00 por esse dispositivo de 64 GB, inclusive 64 GB de memória interna, para vocês terem ideia. Claro, tem outras versões ainda mais em conta, com 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno, o que eu não recomendo para vocês. Android com 2 GB de memória RAM, não comprem. Inicialmente, ele fica ali trabalhando certinho, mas ao longo do período, meu irmão, você vai quebrar a cabeça, viu? Você terá, provavelmente, muitos problemas por causa de 2 GB de memória RAM. Então, sempre opte por comprar a versão com 3 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interna. Ele também tem a possibilidade de expandir através do cartão microSD. Tem a possibilidade ali de utilizar dois cartões SIM, mas é um slot híbrido. Você tem que optar por utilizar um cartão SIM com um cartão de memória, ou então os dois cartões SIM. Você não pode utilizar os três ao mesmo tempo. Então é isso, qualquer outra dúvida, vocês podem deixar nos comentários aí embaixo. O link de compra está na descrição do vídeo. E é isso, quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. Até a próxima!